Sabara Show! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sabara Show. Meu nome é Mário, um otaquinho que vem ouvindo blasfêmias e outras coisas sobre animes desde, sei lá, que eu me entendo como gente. E se o senhor sobrevivia a Boku no Pico, eu sobrevive a qualquer coisa, cara. Ah, aqui é o Seiji e eu assisti muito Yu-Gi-Oh! na infância. Agora eu sou um adorador do diabo. Aqui é a Adri e eu me senti mandada de volta pra 2008, não pelas coisas boas do tipo voltar a poder sair na rua e ter Coca-Cola barata no mercado, não. É pelas mesmas tretas, pela mesma emissora de televisão. Obrigada, Record. Não só a gente tá vendo a galera falar que anime é coisa do capeta, como a gente também tá vendo os otaquinhos reclamando sobre preço de entrada e evento de anime. Então, literalmente, a gente voltou pra 2008. Quase, mano. Puta merda. Mas vamos lá. Afinal de contas, apresenta o tema, né? Tipo, a gente tá causando aqui, mas apresente o tema. É, a gente veio pela fofoca, né? Porque nada mais fomenta a intenção de discutir do que quando a gente vê uma treta rolando na internet. Só que dessa vez a treta foi causada por uma emissora de televisão, nada mais nada menos que a Record. Ela produziu uma reportagem, acho que foi no Domingo Maior, Domingo Espetacular. Domingo Maior era da Globo, olha só, coitada da Globo. Domingo Maior era um programa de filme, eu acho, ou era pelo menos. Na minha época, aí de novo, velho. Vai tomar no cu. O Domingo Espetacular é o Fantástico da Record, tá? Inclusive, eles passam no mesmo horário do Fantástico, que é pra tentar competir. E durante uma das exibições de matérias, eles mostraram, exibiram uma matéria que falava sobre o Death Note. Especificamente, eles seguiram uma linha de que o Death Note, ele era um conceito ruim pras crianças, né? Que era uma má influência pras crianças que assistiam. E que, de alguma forma, elas poderiam comprar cadernos Death Note em vários lugares e escrever os nomes dos amiguinhos, querendo, sei lá, matá-los ou coisa parecida, né? Na matéria, eles mostraram uma família, a princípio, religiosa, né? Que conversava, né? Mostrou os filhos da família conversando, as crianças da família conversando. Explicando que eles tiveram contato com uma amiguinha que tinha um caderno Death Note e que ela escreveu o nome dos amigos, das pessoas que ela queria que morresse no caderno, né? E aí mostrou os pais preocupados, né? Falando, não, porque a gente achou um absurdo. Depois a gente foi procurar onde vendia e vendia até em loja de brinquedo, caderno e assim por diante. E aí a sucessão da matéria se deu por, teoricamente, profissionais ou pessoas de diferentes áreas falando coisas sobre o anime, né? Falando que o anime repercutia mal em crianças, né? Que tinha uma péssima influência e assim por diante, né? Um impacto disso, né? Óbvio que isso repercutiu na comunidade e a gente teve um pequeno caos na internet, né? O pessoal realmente ficou puto com o que a Record comentou, né? Não, por menos a gente tá aqui pra discutir sobre isso. Então acho que vai de cara perguntar pra vocês quais foram as impressões que vocês tiveram dessa matéria, o que é que vocês sentiram, o que é que vocês acharam, né? De mais uma vez ver algum emissor, alguma mídia falando dos animes e especificamente sobre a Death Note, uma influência, sabe? A coisa do Tinhoso e etc. Quando eu vi sobre essa matéria, a minha primeira reação foi fazer um face palm que se tivesse ido com um pouco mais de força ia ter atravessado a cara. Porque, velho, por que a gente tá tendo essa discussão de novo? Ainda mais com um anime velho pra caralho, sabe? Tipo, o que eu não entendi foi isso. Por que que agora, em pleno ano do Nosso Senhor de 2021, os caras resolveram desenterrar Death Note? Exatamente. Podia ser qualquer coisa, né? Mas eles encarnaram com Death Note. Né? O problema nisso tudo é que você vê de novo que são matérias que não tem a menor informação, eu não tô nem falando... Assim, se eu tivesse visto só uns 8, 10 anos atrás, como as outras tretas de 8, 10 anos atrás, a reação seria outra, mas a verdade é que, assim, é um puro sensacionalismo e começa com o fato de que, beleza, não é pra criança ver essa porra mesmo? É. E, assim, o que me incomodou nessa matéria foi que, assim, incomodar em termos, porque eu não esperava nada diferente também, mas é que é, assim, propagar sensacionalismo e terrorismo psicológico pra vender, porque sabe que tem um rebanho que vai seguir, sabe? É patético. Eu só queria que eles tivessem tido a decência de pegar o anime mais novo, porque, de resto, nada que a gente já não tenha visto antes. O que é que eles poderiam pegar mais novo que Death Note que fosse parecido com Death Note? Pô, tem tanto anime polêmico que só nesse ano, cara. Pô, pega aquele do Nagatoro, que já é polêmico. Pega o Goblin Slayer, que é polêmico pra cacete. Cara, Goblin Slayer... Goblin Slayer tem coisas ali que é muito mais pesada que Death Note, cara. Assim, ó, a discussão em torno disso vem... Minha opinião que tava em alta, mas em alta é por causa do Round 6, né? Porque ele fala assim, não é pra criança. Então, aí o Record falou, ah, o que que a gente faz, então? Tá todo mundo falando desse negócio. Vamos pegar uma pauta parecida. Acharam uma pauta de 2008 ali e vamos nessa. Vamos usar esse negócio aqui. É só isso pra explicar, porque é tão velha essa pauta. É tão antiga. É um negócio de um anime que já acabou em 2007. Fazer sentido é o menor dos problemas aí. Fazer sentido eles não faziam questão. É sensacionalismo puro. Pra você ver que, além de tudo, é uma pauta extremamente preguiçosa, porque eles sabem que vai vender, eles sabem que vai repercutir, porque os círculos, os círculos que acompanham esse tipo de coisa já esperam, ah, qual vai ser a próxima coisa que nós vamos demonizar? Eles estão esperando por isso, né? Nada novo até aí. Essa que é a verdade. Eu tô esperando eles voltarem à discussão de que Yu-Gi-Oh! é um negócio do diabo. É, isso aí era da Band, porque foi nosso amigo do sabadasso que fez, né? É, então, eu tô esperando essa matéria vir aí agora. Eu tava esperando mais a volta do cassinão, mas isso não vai acontecer também, então tudo bem. Cassinão é! Vai Yu-Gi-Oh! Ó, eu vou tentar aqui não entrar em mérito de religião, porque a Record, por si, ela segue uma linha tendenciosa, até porque o dono da Record, ele, todos nós sabemos, ele é dono de uma... é uma franquia de igrejas, não sei se dá pra falar assim. Então, eu vou tentar deixar de lado, mas eu acho que não dá pra deixar de falar do lado conservador que a mídia prega, né? Que a Record prega e que essas matérias sem necessidades pregam, sabe? Eu acho que não é de hoje que a gente escuta algumas coisas sobre nichos que a gente gosta ligando a crimes e coisas do ocultismo, sabe? Todo mundo que viveu nos anos 90 escutou da história da menina que era otaku e fugiu com o namorado. Fugiu com o namorado por quê? Porque era otaku, porque gostava de anime, sabe? Gostava de no Yasha e fugiu. Ou a história do Yu-Gi-Oh! Ou... Cara, tem um milhão de coisas, sabe? Isso não é só de anime. Isso tem jogos RPG, sabe? Ah, porque no RPG teve um menino lá que tinha que matar o amigo no RPG e falou que ele matou de verdade. Ou no FPS, um menino que... da história do Realengo lá, quem cometeu o crime em Realengo, gostava de jogar jogo de FPS. sempre vão fazer essas ligações, sempre. Eu acho que assim, a pior parte dessa questão do caso de Realengo é que com isso as pessoas perderam de vista a real parte preocupante do rolê. É, discussão. É, não só isso, porque assim, eles botaram a culpa na coisa simples de culpar, mas o que eles não levaram em consideração foi o seguinte, não eram os animes, era o fato desse cara estar literalmente num fórum estilo Fortune com um discurso com um discurso nazi, com um discurso é... com um discurso criminoso, cara. E isso ficou... Isso passou batido, tem provas que o cara tava envolvido nesses fóruns e que assim, ele era um participante ativo deles. Vocês lembram daquele moleque que... daquela história do moleque que teoricamente matou os pais que eram policiais e não sei o que, e se matou? Sim. Cara, o buraco aí é tão mais embaixo e o que que eles fizeram? Qual que foi a única coisa que eles focaram? No fato do moleque jogar Assassin's Creed. O que que tem a ver? Então, sabe por que é mais fácil eles culparem? Porque se eles forem culpar o porte de armas, eles vão sair perdendo, né? Porque o lado conservador defende o porte de armas do cidadão de bem se defender. Mas isso faz parte do sistema conservador que eles querem doutrinar coisas que a gente pode assistir ou consumir. Se você for ver na própria matéria, entra acho que era um deputado aí ele vai falar sobre Death Note, né? Inclusive, me irritou muito na reportagem, não sei se vocês repararam, tem um cara que não consegue falar Death Note. Ele fala Death Note. Toda vez que ele falava Death Note tinha um ataque no miocardo, sabe? Mas beleza. Eles chamaram lá o vereador, o deputado, não sei o que que ele é, pra falar sobre Death Note, né? Ele tava propondo uma lei pra que a venda de Death Note no Brasil tivesse uma classificação etária. Caralho, isso já não é revoltante o suficiente, por exemplo, o fato de um deputado que ganha 10, 15, 20, 30 mil reais por mês pra propor leis que incentivem o avanço da sociedade e que resolvam os nossos problemas do dia a dia. O cara tá propondo lei pra colocar a classificação etária em caderno? Não o suficiente ele ainda fala, não, porque a Damares, né, que é ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, né, pelo que eu entendi que ele falou na matéria, ela tá propondo uma diretriz pra guiar os adolescentes, os jovens, do que eles devem assistir ou não na TV. Então, assim, faz parte dessa linha conservadora eles proporem o que determinar pro que a gente pode assistir e consumir. E óbvio que Death Note não é passar batido. Alguém ali deve ter passado pelo anime, descobriu agora e resolveu fazer essa linha investigativa, sabe? E aí chamou por todo o viés, chamou toda a galera do nicho ali, do núcleo pra debater em cima, sabe? E acontece que a matéria ficou totalmente enviesada, né, totalmente sensacionalista e enviesada porque ela só defendeu um lado da situação e ainda de uma maneira bem hipócrita, né, porque convenhamos até na própria matéria, né, acho que no começo lá uma menina ela começa a estar lendo um livro, né, não foi ver qual livro que era, o livro é Deadly Curse of Tocorei é do Frank Peretti. E o livro fala sobre assassinatos e mortes. Então, desculpa, até engasguei porque é uma puta hipocrisia os pais, eles impediram a menina de ler Death Note, mas bota ela pra ver, ler um livro sobre uma filha ser assassinada e estrangulada e coisa parecida, sabe? Só porque o autor é cristão. As pessoas que criticam violência não leram a própria Bíblia, né? Exato, exatamente. Logo no começo o cara manda um dilúvio que mata quase todo mundo, enfim, não vou entrar nesse mérito porque, mas não vem ao caso. Mas a coisa é, é sempre um um bode expiatório simples, sabe? É muito fácil você colocar a culpa em alguma coisa pra não ter que, de fato, confrontar a raiz dos problemas. É esse o resumo da outra. Toda essa questão envolve, de fato, como o Mário falou, hipocrisia. Eu tô na hipócrita. assim, ah não, porque como a nossa família está quebrada, na verdade, aquela família tradicional deles, ah, porque todo mundo se xinga, porque briga, todo mundo vê violência de todo lado, o que é mais fácil? O culpado é o externo, é o que a gente não entende. É a cultura oriental, na verdade. Ah, a cultura japonesa ali que a gente vai vendo essas coisas, que tem essa negativa, não sabe olhar o próprio umbigo, né? Ah, esse é o problema que tá acontecendo interno. Putz, é amarrável, cara, porque o pessoal não se dá ao menor trabalho de entender o que que é isso. Não, porque tá na minha zona de conforto, então, esse é o culpado, é o problema. O inferno são sempre os outros, esse que é o problema. Claro, por isso que é uma hipocrisia. Exato, porque, sem perceber que muitas vezes as pessoas, as pessoas se voltam contra, às vezes, tudo que elas, elas buscam, sei lá, um novo estilo, alguma coisa assim, não, pode, não é que, não é que elas pensam, ah, não é que o que eu estou pregando no momento está afastando as pessoas, não, é o anime do caderninho do demônio, sabe? Alguma coisa assim. É complicado, porque eu não vejo isso mudando tão cedo. A gente tá vendo que, vendo que não é uma coisa que vai mudar num futuro tão próximo, né? Porque esse discurso que deveria estar se enfraquecendo, na verdade, tá ganhando cada vez mais força. Hoje em dia, mais do que nunca, né? O maior poder executivo no Brasil é um lado conservador, então... Exatamente. A gente tá propenso a esse tipo de coisa acontecer. Eu acho que a Record é completamente hipócrita por vários sentidos nessa matéria, né? Primeiro porque a Record é uma própria emissora que sobreviveu de transmitir anime, sabe? por algum tempo em animes que tinham cunho de violência, né? Desde Pokémon a qualquer outro animes que eles também passavam durante a transmissão. Até filme, filme de ação, sabe? Esse tipo de coisa. Tem vários fatores ali que eles estão culminando na matéria, que eles estão julgando, né? Eles estão recriminando, né? Segundo o fato de que a vinculação da matéria, né? Etc. não vai afetar o público direto que precisa debater. Na própria matéria eles não chamam dois lados da moeda pra defender ou tentar identificar quais são os pontos de perigo que tem realmente do anime, sabe? Eles só chamaram pessoas tipo, sei lá, que tinham uma opinião direcionada, sabe? Então a matéria foi completamente tendenciosa. Eu acho que a gente tem um problema com esses tipos de coisas orientais, né? Não só animes, mas também videogames, né? O próprio RPG eles serem demonizados por esse tipo de... Essa galera conservadora é mais... Normalmente, né? Porque eles levam algum lado do ocultismo, do esoterismo. Putz, Pokémon, videogame, Death Note, essas coisas tem magia, tem demônio, tem todos esses tipos de coisas que a gente encontra nas mídias mais de nicho, né? E isso, pela igreja, né? É demonizado, né? Eles, obviamente, eles recriminam esse tipo de mídia, né? E, obviamente, eles vão recriminar por geral as mídias orientais. Porque, querendo ou não, a parte da cultura oriental tem ligação com o esoterismo, né? Eles acreditam em muita coisa. Também entra aquela coisa da demonização do outro, né? Da demonização do que é diferente, da demonização do que é estrangeiro, todos os sentidos possíveis da palavra estrangeiro. Então, é uma coisa que a gente vê que não... É um discurso que ganha força porque é fácil você ver o que é fora do seu núcleo cultural como errado, né? E o fato desse discurso estar realmente se fortalecendo é um sinal, é um sintoma grave de essas discussões que deveriam ter ficado lá atrás. A gente falou da hipocrisia, vocês tinham mencionado o round 6. é muito fácil você não botar a culpa nos pais que esquecem que podem colocar uma classificação no Netflix pros filhos não assistirem, né? Tira a responsabilidade de quem realmente tá com controle remoto na mão. É, no caso do Netflix ele tem controle parental também, né? Então, dá pra você gerenciar ali o que a pessoa assiste ou não, né? Dá trabalho. Esse que é o problema. Os pais poderiam se informar também antes de ficar liberando um assunto que tá em alta a família do 6, por exemplo. Eu lembro de uma discussão outro lá que teve um pai que ficou xingando porque levou o filho pra ver o filme Ted. Ted é daquele ursinho que é humor negro pesado. Ah, é humor de criança e ficou xingando porque ficou muita coisa. A culpa é do pai que não ficou lendo sobre a sinopse, pelo menos. Não teve a menor capacidade de ver isso. Gente, esses filmes tem uma classificação indicativa por um motivo? Tava lá na cara a classificação indicativa e ele nem prestou esse trabalho e ficou xingando o cinema por causa disso. E a culpa é do cinema? Se tá na cara no pôster lá a classificação indicativa? Ah, se danar, né? O que eu acho curioso disso tudo é que assistindo a reportagem como ela tava como ela tava andando conforme ela tava progredindo ela foi extrapolando os limites cada vez mais. Pra mim parece um episódio so far que normalmente começa ali com o Stan e as crianças começam com algo muito simples vamos supor eles realmente tem um caderno do Death Note e aí o pai do Stan descobre e assume uma posição de defesa uma causa pra ele que ele vai defender que nem pertence a ele e aí o negócio se extrapola os limites vai parar no presidente e aí ele vai fazendo revolução pelo mundo e assistindo essa reportagem foi meio que isso os pais encontraram o Death Note aí foi escalando porque isso depois foi uma pauta pra vereador porque o vereador falou agora a gente vai colocar classificação indicativa em caderno é isso que eles estão no final eles vão realmente lançar um projeto de lei pra colocar classificação indicativa em caderno sabe e aí foi pra Damares e não sei o que porque aí foi um processo jurídico sabe vai escalando cada vez mais assim e cara é só um desenho sobre um caderno a capacidade de não abstrair isso das pessoas é que deveria ser uma preocupação será que as pessoas não conseguem abstrair que aquilo tudo é uma fantasia muita merda a pessoa tem que estar com muito tempo livre velho é foda a pessoa não consegue abstrair abstrair cara é realidade de ficção isso é preocupante eu acho que quando você tira acesso das pessoas a diferentes mídias eu sou a favor de que óbvio que tem que ter classificação indicativa pra tudo nem tudo pode ser consumido por crianças mas quando a criança não tem acesso a diferentes tipos de mídia ela perde senso crítico e aí acontece esse tipo de coisa quando a gente perde senso crítico a gente vira uma máquina e a máquina gera uma doutrinação e a doutrinação gera alienação e é o que a gente tem hoje a gente tem uma onda conservadora completamente alienada com coisas que a gente não tem nem resquícios que existem e eu não vou entrar em detalhes porque senão a gente vai falar sobre movimento político aqui mas a gente entende que é muito difícil a gente não fazer esse vínculo porque tem relação direta são coisas que estão próximas demais entre si pra gente simplesmente fazer de conta que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas a verdade é que esse tipo de espalha espalha desinformação a gente reagiu como meme principalmente a galera mais velha que já viu essa conversa aparecer muitas e muitas e muitas e muitas vezes a gente tratou como meme tratou como deboche porque na moral a gente reagiu de que outro jeito mas é um sinal de uma coisa muito grave eu queria saber eu não sei se vocês chegaram a ver como que essa matéria repercutiu em círculos que não são os nossos em grupos que não são os grupos de ataquim que estavam dando risada e compartilhando a chamada da matéria com a foto do bocão no pico sabe eu queria eu queria saber como que esses grupos que não são a gente viram essa viram essa situação porque é aí que mora o real apiri que esses discursos ganham força nos meios em que eles são em que eles são propagados não não tenho acesso nenhum a esse tipo de grupo sei que a matéria saiu no domingo à noite acordei na segunda de manhã vi essa matéria falei cara eu voltei no tempo olhei o twitter assim nossa voltei no tempo coca-cola 2 reais de novo pera deixa eu voltar a dormir cara porque tá errado essa discussão vem e vai assim como tudo no twitter também vem e vai amanhã a trend do Twitter vai ser outra coisa. Nossa, daqui a 10 anos vamos discutir de novo. O Twitter é um hobby, as pessoas precisam tem que variar o repertório, né? Se eu não fosse o Twitter, essa matéria nem teria repercutido porque, cara, ninguém mais assiste TV, então você que assiste é um núcleo ainda muito pequeno que eu assisto de Record. Aliás, parabéns pra você que precisa da Record pra se manter informado, hein? É show de bosta. Tá no caminho certo aí. Posso dar uma nota pra você, meu querido? É ser dó. É, dó. Gostei dessa, vou usar agora. Essa discussão que vem e vai já aconteceu várias vezes no passado, etc. Lembra em 2013 e repercutiu algo parecido porque acho que o Marcelo Rezende fez alguma ligação de algum assassino com um jogo de FPS. Counter-Strike, no caso, né? Isso vai acabar, tá? Isso vem e vai. A pergunta da Adriele foi Putz, será que os núcleos de ondas conservadoras estão discutindo sobre isso? Provavelmente estão. Provavelmente é o que eles vão falar na nossa CDF Note e vai ficar tudo certo e vai seguir como se nada tivesse acontecido. Então, nada no mundo mudou com essa matéria, sabe? Nada. Só gerou revolta. Mas, por que a gente está discutindo isso aqui? Eu sinto que isso leva a coisas muito maiores do que simplesmente o preconceito por Death Note, mas principalmente o preconceito por animes, né? Não sei vocês, mas assim, eu no passado eu já sofri muito por preconceitos ou coisas que minhas tias não entendiam, minha mãe não entendia pelo consumo que eu tinha, sabe? Eu nunca fui impedido de ver nada, de jogar nada, coisa do tipo, minha família nem é religiosa, né? Mas, óbvio que muita gente não entende, amigos ou coisa parecida, não entendem o conceito do que é pregado, do que é proposto do anime, é difícil mesmo. Primeiro é perguntar se vocês já tiveram alguma situação que vocês passaram por algum preconceito com os animes que vocês assistiam, os mangás que vocês liam, alguma obra que vocês acompanhavam, um jogo parecido, algo que de alguma forma seja um amigo, seja um parente, um familiar, discriminasse. Quando eu era bem criança, a minha mãe era bem mais religiosa, e ela encanava de assistir Cavaleiros do Zodíaco, encanava de assistir Pokémon. Hoje em dia, a gente lembra ela disso, ela dá risada, porque, tipo, depois ela abriu a cabeça, ela leu, ela se informou sobre as coisas, mas quando a gente era criança tinha muito disso, mas eu não tinha, eu não tinha a mensuração da coisa. Eu, pra mim, era só, tipo, ai que chato, não me deixa assistir Pokémon. Mas, assim, pessoalmente eu posso falar que isso nunca me aconteceu. Porque, assim, eu também comecei a, de fato, me envolver, eu já era mais velha, e eu, quando você tá mais velho, você ganha o superpoder de parar de ligar pro que certas pessoas falam, o que é maravilhoso. Então, assim, as pessoas já julgam, as pessoas já vão encher seu saco, então, whatever, elas vão pagar o ingresso do teu evento? Não vão, então elas que lutam. Mas eu vejo isso acontecer. Especialmente porque, como a gente falou, lá no podcast do, da gourmetização de eventos, e que se aplica aqui. O que acontece é que essas coisas são refúgios pra pessoas. E quando você demoniza parte dessa cultura, você tá, de certa forma, minando esses refúgios. Às vezes, é nas comunidades de anime que as pessoas conseguem se expressar, conseguem, ou nos eventos, essas coisas, é quando as pessoas conseguem se expressar mais. E quando você lança uma coisa dessas que demoniza um anime e que as pessoas não veem diferença pra elas, é tudo desenho japonês de olho grande, elas vão tratar tudo da mesma forma. E elas vão tratar as comunidades em volta disso da mesma forma. Hoje em dia, talvez menos, mas o peso que as palavras de uma emissora como essa tem são muito grandes. É muito grande esse peso. E é isso. Eu, 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 por ser uma otaka mais velha, eu acho que eu tô, eu ganhei a capacidade de dar zero fodas pra certas coisas. Então, eu tô bem nesse aspecto. Cara, eu tinha uma situação também que eu, na pós, eu tava discutindo comics com o meu colega, que também gosta de comics, eu tinha levado uma comics capa dura, tava mostrando pra ele, ele tava dando uma folhada, aí veio uma, uma colega do nada e falou assim, tá, mas quando é que vocês vão parar de ver essas coisas de criança? porra, do nada, o que você tá envolvendo nessa discussão? Nem era anime, não era mangá, era comics que ainda tá, já tá no mainstream já, né? É, capa dura, eu gastei, pô, tá bem trabalhada, bem feita o negócio ali, de uma, nem lembro qual era a história, gente, e ela veio do nada, falar isso, ué, eu nem dei bola, mas assim, porra, que que essa pessoa tá envolvida no papo? Que que ela tá querendo saber? Pô, podia nem perguntar, que legal, que da hora, pô, que que é isso, não é assim, não, veio, ou tipo, aprender aquele conceito mágico de cuidar da própria vida, talvez? É, ué, porra, ainda me atacando, dessa forma, abacace do caralho, coisa, assim, gratuito, né? É, gratuito, caramba, só não xinguei, porque é minha amiga, quase, porra, fiquei bravo com ela, mas ao invés dela se interessar, falar, putz, posso ler, você pode me indicar alguma coisa pra eu conhecer, etc, né, não, ela foi bem preconceituosa, né? Sim, o que que define o que é uma coisa de adulto? Novela? Reality show? Jornal? Jornal nacional? Jornal? Jornal é coisa de adulto. Jornal pra ficar puto, né, pra ficar triste. Também tem, tem essa, essa, essa coisa de associar qualquer coisa mais divertida a algo infantil, né? Uhum. Que é uma merda também. Algo com animação, etc, né? É, com animação. Hoje a gente tem desenhos 100% focados ao público adulto, né? Você pega toda a linha do Adult Swing do Cartoon Network e são pautas e roteiros dedicadas ao público adulto, né? Tem pra todo nicho, acho que o problema nem é a animação, assim, é, acho que varia de caso pra caso, né? Eu, eu acho que a gente tá vivendo uma fase muito interessante hoje, é, que antigamente, né, animes, desenhos, né, quadrinhos, etc, tava muito mais, muito mais no nicho do que é hoje. Hoje a gente tá vendo uma transição pra quase se tornar mainstream, se já não se tornou. Se com os filmes da Marvel hoje, esse gênero geek já não se tornou mainstream, eu não sei o que que vai fazer se tornar. Mas a geração mais nova hoje já é muito mais habitual com esse universo do que a geração mais velha, né? Então a transição tá acontecendo aos poucos. É, eu participei de um, de um evento esses dias, eu me inscrevi num grupo de estudos de Game Studies, né, que são estudos acadêmicos voltados a jogos, né? Ah, legal. E é 100% gratuito, etc., fui participar. Primeira reunião, o pessoal fez se apresentar um pro outro, né, tudo digitalmente. Aí um se apresentou bem formal, né, etc., aí um foi outro, aí chegou essa no terceiro, ah não, porque os meus hobbies eu gosto de anime. Aí tá, e vai pra segunda, não, também gosto de anime, etc., também sou o taquinho. Aí no que ele falou sou o otaku, um depois do outro, então ele falou, não, também sou o otaku, também sou o otaku, também sou o otaku. Então, um depois do outro foi falando. Olha que interessante, eu achei legal o efeito manada, sabe? se declarou um otaku, sei lá, que a gente fala otaku, mas como um fã de anime, depois o outro falou. Como todo mundo é da mesma faixa etária, etc., então entende que todo mundo veio dessa época dos anos 90, né, que era um tabu você falar que gostava de anime. Mas hoje em dia as coisas estão mudando, não é mais um tabu, sabe? Hoje é natural, é, tem nos principais plataformas de streaming, né, passava na TV aberta, né, óbvio que na TV aberta era sempre em horário infantil, né, da programação infantil, hoje em dia tá bem no mainstream mesmo, tá bem no streamings, então eu tô vendo isso diminuir aos poucos e quando eu vejo uma matéria igual da Record, pra mim é um retrocesso tão grande, porque querendo ou não isso tá se tornando mainstream. Isso é um bom sinal, significa que tá descentralizando, sabe? A gente tá tendo uma variedade maior de conteúdos, a gente não tá tendo que ficar mais assim, se a gente quiser entretenimento, a gente tem, a variedade é uma coisa boa, só que a gente ainda tem essas barreiras que são puramente pautadas em ignorância, sabe? E acabam levando a coisas graves, coisas bem graves, porque imagina só, as pessoas começam a, esse tipo de pensamento acaba sendo disseminado e a gente fala de, é, do quanto que, às vezes, a gente, as pessoas em algum momento foram recriminadas por gostar dessas coisas, mas quando você demoniza dessa forma e, tipo, associa a coisas graves como o caso de Realengo, outros casos que a gente viu, ah, pessoas jogavam um jogo violento, ah, pessoas assistiam anime X ou Y, acaba, tipo, o que que isso diz sobre todas as outras pessoas que assistem? O que que isso diz sobre quem consome a obra na cabeça dessas pessoas? Na cabeça dessa galera que só joga tudo, coloca tudo na conta de um anime aleatório, de um jogo aleatório? O importante falar é que nada disso depende da mídia. se a pessoa, ela tem algum tipo de distúrbio, independente da mídia que ela consumir, ela vai continuar tendo aquele distúrbio e vai tendo uma propensão. Seja se ela tiver uma propensão ao homicídio, ela já vai ter esse perfil independente da mídia que ela consumir, né? O que é importante é identificar esses gatilhos, né? Eu acho que uma coisa importante da matéria que eles comentaram e falaram é dos pais conversarem com as crianças, né? Sentar, conversar, entender o que que ela tá assistindo, às vezes, sabe? Participar junto e por assim por diante. Eu acho que tudo isso é válido. Agora, a demonização que eles propuseram, né? Que é complicada. De novo, pautar o que uma pessoa deve assistir é literalmente uma atitude ditatorial. Isso é preocupante, sabe? Pautar o que você tem que assistir. Você tem ou não que assistir Death Note. Eu não me importaria se eles façam do live action da Netflix, sabe? Eles até falaram, mas eles focaram no caderno ali. Aqui, live action é criminoso por outros motivos. Então, ali pode demonizar mesmo que o negócio é horrível, cara. A matéria tem que ser mais criminosa pra falar do live action. Meu Deus do céu. Aquela lá é terrível. Nem pra botar uma cena do anime. A discussão que eu queria levantar também era sobre o preconceito que nós mesmos sofremos por gostar de anime. Porque, querendo ou não, a matéria, no caso, ela foi tendenciosa com animes, né? Com a cultura oriental de todo jeito, né? Eu, Mara, já sofri bastante preconceito com animes, mas mais no sentido de infantilizar, sabe? Eu não lembro se foi muito mais nesse sentido de ah, isso aqui não pode porque estimula a violência. Óbvio que eu e a molecada na minha rua, a gente assistia ah, vamos brincar de Dragon Ball agora e todo mundo se batia, sabe? Isso acontece, mas aconteceria com qualquer coisa. O que vai se bater com ou sem o Dragon Ball, cara? É, assisti-se. Bicadeira de moleque é se bater. É, é, é literalmente isso, sabe? É muita cara de pau falar, não, mas a gente se bateu por causa do Dragon Ball. Vocês queriam se bater, na verdade, né? Né? Porra. Mas assim, pelo menos eu posso falar que com o Dragon Ball era muito mais divertido, sabe? Porque a gente brincava, é, sou o Goku, sou o Vegeta, tô voando. É justificável, olha, isso que eu tô falando. É justificável, ai, ai. Eu vou falar o quê? Sou Moisés, eu sou Maomé, aê, caralho, vamos brincar de porrada agora. Que horror, ia ser muito mais chato, muito mais brincar com o Dragon Ball. E ia ser chato pra caralho. Mas, mas aí, tipo, como eu disse, depois de adultas pessoas, você acaba sendo esperado que cumpra certas, certos protocolos sociais e isso é uma bosta. Te falar que a situação mais, eu, eu não posso dizer que eu cheguei a sofrer preconceito, mas assim, a situação mais tosca nessa, nessa, nesse quesito, eu tive com uma psicóloga minha. A Adriele é um pouquinho esfarelada das ideias. Ela tem probleminhas e ela toma remedinhos pra cuidar dos seus probleminhas. Assim como todo mundo, todo mundo hoje na sociedade. Assim como todo mundo na minha faixa etária, aparentemente. Aham. Beleza. E assim, era uma época que eu tava fazendo terapia e assim, uma das coisas que eu levantava muito era a questão de autoimagem e eu tava desempregada na época. Eu já falei aqui em outras gravações que um dos meus fobs principais é cosplay. Uma coisa que eu costumava fazer quando eu estreava um projeto novo, quando eu ia num evento, eu colocava uma foto no meu perfil pessoal do Facebook e postava algumas fotos. Do mesmo jeito que qualquer pessoa com qualquer hobby vai fazer. A minha psicóloga disse que eu não arrumava um emprego porque as pessoas viam as minhas fotos de cosplay e achavam que eu era uma criança e por isso não me contratava. Nossa. Ela também dizia que se eu emagrecesse ia resolver boa parte dos meus problemas. Isso é necessário dizer que duas semanas depois eu arrumei o emprego, mandei ela passar e não voltei mais. Mano, mas que psicóloga que é essa? Fala aí, explora aí pra ela perder o credencial dela de psicóloga. Eu sei que na época isso me incomodava muito, mas sabe quando você te incomoda, mas você não sabe te dizer exatamente o que que tá pegando mais? Mas foi justamente quando eu parei de ir em que eu pensei caralho, ela tava quebrando as minhas pernas, eu tava indo lá pra ela me ajudar a tratar essa treta, não piorar a situação. Nossa, mas ela piorou muito, pelo amor de Deus, que psicóloga é essa? Felizmente, era uma época que eu tava um pouco mais centrada, então assim, deu pra ver a armadilha, sabe? Mas ela veio com uma dessas. E assim, depois eu fui pensar, por que que eu vou esconder um hobby meu que não afeta a vida de absolutamente ninguém, não atrapalha ninguém, e é uma coisa até que tipo, me mantém criativa, me mantém, eu tenho os meus grupos, tanto é que assim, isso nunca me atrapalhou. Depois disso eu fui, até a empresa que eu fui contratada, logo depois disso, quando eu incluía no meu currículo, eu incluía os meus projetos pessoais. Na época, eu ainda tava com o projeto X e eu coloquei, porque como era uma coisa de mídia, eu falava, tipo, falava, pô, eu participava disso, tudo mais, e era uma empresa de PC Gamer, então, sucesso! Eles perguntavam, eu vi aqui que você comentou que você tem alguns projetos pessoais e tudo mais, ah, eu faço cosplay, ah, que legal, foi essa a reação, ah, que legal, então você realmente, de que tipo, ah, de jogos, ah, legal, como a gente trabalha com jogos, só que você tá bem familiarizada com o assunto, foi isso, morreu aí, mas foi, tipo, foi uma situação pontual, mas foi, sério, a coisa mais ridícula da minha vida, facilmente. Eu acho que, se tem uma empresa que vai te deixar de contratar por causa de um hobby seu, tudo bem que não é um hobby, por exemplo, meu hobby é matar pessoas, não é isso, mas por um hobby, não sei. Se o hobby de qualquer pessoa que tá escutando é matar pessoas, procure a delegacia mais próxima. Ah, mas assim, se uma empresa tá deixando de te contratar por causa de um hobby, ainda bem que você não foi contratado, então, é muito melhor você deixar de cara na sua foto do Facebook quais são os seus hobbies pra empresa não te contratar mesmo, assim. E assim, é, entra nisso, que, aí é uma outra, é uma outra questão mais complicada ainda, que é de como você precisa fazer tudo na sua vida em função de parecer profissional. Sim. E até por isso que tem essa, acho que tem essa coisa de, ah, é você, uma coisa que ainda é vista muito como infantil, então, se você tem um hobby que é visto como infantil, significa que, nossa, como assim, você não é um adulto tão chato pra caralho 24 horas da sua vida, entendeu? É uma visão idiota, mas é uma visão recorrente pra algumas pessoas. Tá perdendo cada vez mais força, mas tem pessoas que genuinamente acreditam nisso, né? Ó, essa discussão é boa, né? Eu tenho exemplos disso porque também aconteceram comigo, né? Não, não nesse nível que aconteceu com você, mas eu já trabalhei em outras empresas que não tinham nada a ver com o nicho nerd, né? Uma em especial, eu trabalhei pra uma empresa que era um e-commerce de cosméticos, né? Era do núcleo de programadores, então, só nós, entre os programadores ali, a gente tinha esse viés de gostar de coisas, né? Não esotéricos, mas anime, jogos, né? Mas esotéricos aí, é o pessoal com os cristal em volta do computador. É, automaticamente, eu desenho o pentagrama, pentagrama, pentagrama. Se ajudar o programa a rodar, tá tudo valendo. Nossa, não. Enfim, a gente gostava dessas coisas nerds, mas a gente era exceção ali, né? Porque o resto era, tava muito mais envolvido com esse mundo de cosméticos, né? De estética e assim por diante. Sem querer generalizar, eu vou falar especificamente mais do pessoal dessa, dessa empresa, né? Eles não tinham nada a ver, não conheciam, né? O gênero nerd, etc. Óbvio, sempre rolava piadinhas, né? Você pode dar seu jeito, você pode ficar puta, você pode só ignorar. Ou você pode dar risada aos caras. É, você ri junto, você realmente, ah, ah, sou um otário, sabe? Mas, por certo tempo, você fica muito chato, cara. Eu, eu deixo de ser eu mesmo, sabe? Então, eu passo a ir na empresa pra assumir uma persona que não é minha. Quando eu tô lá pra, e eu tenho que esconder meus gostos, meus gostos, por exemplo, eu tenho um monte de camiseta nerd hoje em dia. Quando eu ia pra essa empresa, eu não usava, eu ia com uma camiseta básica, com jeans, e é isso, porque, é, não posso demonstrar quem eu sou, sabe? Foi nessa empresa que eu fiz uma tatuagem de Pokémon e eu escondia pra ninguém ficar recriminando, sabe? esse tipo de coisa. Então, é chato. Hoje em dia, eu coloquei pra mim mesmo que eu quero estar nesse núcleo, né? Porque as empresas que eu trabalhar, Que eu vou continuar trabalhando, são empresas que vão ter um perfil parecido com o meu, porque eu quero ser eu mesmo dentro dessa empresa. Sendo eu mesmo, eu tenho muito mais potencial pra me associar com os valores da empresa e contribuir, ajudar, sabe? Dar ideias, palpites, porque vai dar um direcionamento que eu quero. Eu acho que faz muito mais sentido. Então, quando eu vejo essa demonização também de animes, esse tipo de coisa, eu fico pensando em como os outros núcleos, sabe? De corporativos também discriminam qualquer gosto e hobby que as pessoas podem ter voltadas a esse nicho. Hoje eu sou muito mais feliz porque eu participo diretamente desses núcleos profissionalmente, né? Então, eu literalmente eu posso ser quem eu posso falar sobre games, eu posso falar sobre animes e assim por diante. O meu emprego atual ele já não tem tanto esse já não tem esse viés. mas assim, a última coisa que fazem é ter pessoas apesar de eu eu mantenho uma certa separação mas porque é mais uma questão pessoal mesmo de tipo não querer misturar tanto tanto vida pessoal com vida profissional. Então, tipo, eu não divido meu Instagram com pessoal no Instagram de cosplay, por exemplo, mas as pessoas me seguem e as pessoas comentam e tipo, apesar de não ser a mesma coisa não ser tipo um lugar mais envolvido com isso é bem diferente ah, tipo, tirarem onda com essa cara porque você gosta de coisa x ou y, sabe? eu achei mais mais respeitoso de certa forma e eu acho que a gente meu, a vida já tá tão difícil que você ficar sendo fiscal da vida alheia fiscal de fiscal de hobby ah, você não pode gostar disso isso e isso mano, vai arrumar uma coisa pra fazer, sabe? beleza, o que que você faz com o seu tempo livre? Faz o que você quiser com o seu tempo livre e deixa o outro fazer mano, todo mundo é adulto sabe? Quando você quando você começa a pagar as suas contas você não deve satisfação pra essas pessoas e você não tem o direito de cobrar que outros te devam satisfação antes de nada que é o que essa galera faz caramba, eu não entendo eu já sabia que ia dar dor de cabeça então o que que eu fiz? Eu já dividi totalmente eu tenho dois perfis no Facebook que eu já não atualizo há uns anos aquele negócio não mexo mais em nada e o outro que eu uso pra me divertir cara, eu compartilho um monte de coisa escrevo coisa que eu gosto ou coisa que me revolta etc divido tem muito mais pessoas que me seguem ali nesse perfil da família o outro profissional só deve ter um alguns da família outros colegas da faculdade etc que tá lá só por existência mas eu nunca mais entro naquele negócio lá cara, porque é muito chato o negócio ali se for acho que eu nem lembro mais a senha do negócio só pra ver mas você me dá uma boa ideia realmente dividir perfil não porque sejam preconceitos as pessoas ficarem olhando o que eu tô fazendo né pra evitar dor de cabeça tem sempre uma tia que fica aqui engraçadinha ali falando de desenhinho olha lá sabe fica batendo palminha pra quando eu recompartilho coisa do podcast dá vontade de falar e aí tia e esse botox na cara quando você pôs? nossa uma vez me botaram um grupo de família do WhatsApp e eu imediatamente silenciei ele eu saí do grupo da família desculpa não sou obrigado as da família realmente ainda são mais tranquilos mas eu já silenciei eu já sei não vou querer saber nada minha mãe foi mais esperta ela já saiu cara mas eu divido pra poder ter mais liberdade tranquilidade ué aqueles que me conhecem vão me conhecer no dia a dia se me querem entrar em contato comigo vão me mandar um e-mail ou tem meu telefone meu WhatsApp pronto precisa me conhecer na rede social quem eu quero que me siga na rede social são as pessoas que eu quero seguir eu gosto eu ligo pra eles mas eventualmente acontece né conforme você vai criando laços é comum que colegas de trabalho passem a se tornar mais amigos e se adicionei nas redes só que eu não falo pra eles esse Facebook cara assim ó eu tenho esse outro Facebook eles não sabem eles não conhecem esses colegas de trabalho outras pessoas que eu só pra mim eu considero como colegas acabou no outro perfil vocês estão até de terno e gravata né cara não deve ter nem foto praticamente deve estar em branco só deve estar o nome e a idade acabou a Adriele tava falando e eu tava lembrando de uma treta que rolou em 2015 de uma reportagem da UOL sobre o mundo dos cosplayers não sei se vocês lembram mas também era uma matéria super tendenciosa falando sobre como o cosplayer era uma fuga da realidade não no bom sentido né de uma forma pejorativa pode pôr na mesa acho que vocês lembram dessa matéria? eu lembro eu lembro mas é assim o cosplayer em si é visto de um jeito muito hoje menos mas ainda em muitos círculos olha lá o idiota que se veste de personagem de desenho assim ninguém fala isso de um a gente chega a um ponto que a gente também não cobra que as pessoas levem essa parada a sério porque na moral desgasta eu lembro dessa matéria eu lembro que pegou muito mal na comunidade eu ainda 2015 2015 eu já tinha feito algumas coisas assim então assim eu lembro que pegou super mal na comunidade porque parece que tudo que você tem toda a sua vida resumida àquilo que você faz em tipo 3, 4 finais de semana por ano sabe é uma bosta isso e não mudou não mudou de lá pra cá e acaba que e mais uma vez coisas que realmente são um problema nas comunidades ficaram passaram batidas né ninguém fala de de cosplayer que sofre assédio fala que que cosplayer que se veste que pessoa que se veste personagem de desenho idiota eu não vou mentir que eu não lembro muito como que eles comentaram qual que foi a linha do jornalismo dessa matéria né mas eu lembro que eles conversaram com psicólogos e os psicólogos alegaram que o ato do cosplay era algo vinculado posso estar muito errado mas era algo vinculado à necessidade da pessoa de se sentir outra pessoa sabe de esquecer quem ela é é quase como uma espécie de distúrbio social era essa a linha que dava a entender né e é isso como repercutiu inclusive eu tava procurando aqui a matéria eu achei eu achei errata do UOL que tirou ela do ar o que que eles escreveram aqui o vídeo continha informações incorretas e não atingiu os padrões de qualidade de informação exigidos pelo portal erramos e agradecemos pelo alerta dos internautas ao nos chamar a atenção para a dedução equivocada que a reportagem gerou humildemente pedimos desculpas pela infelicidade de na edição da reportagem recente termos passado uma impressão distorcida e negativa sobre o universo dos cosplayers gente o que que um vai tomar no cu bendado não resolve né não é mas óbvio a matéria já tinha sido publicada já foi parar nos pais de cosplayers etc já tinha dado a repercussão que tinha dada a errata não vai dar não vai resolver nada a errata é tipo para tirar tirar do rabo dele só é só enzentar mesmo eu queria saber as pessoas falam isso de não falam isso de teatro não falam isso de você está interpretando um personagem do mesmo jeito como teatro do mesmo jeito que drag você está fazendo um personagem ali você está interpretando você está criando e eu não sei porque é tão porque isso causou tanto furdunço na época cara preferia que o pessoal estava lá tipo você vê que principalmente molecada mais jovem que muitos faziam as próprias roupas era um hobby saudável se você for parar para pensar bem tipo exercita a criatividade e tudo mais e e aí o que que essa galera vai e faz tipo como vamos pegar isso e se tornar e tornar zoado ah então eles literalmente foram anonyme friends para fazer essa matéria né eles conversaram com os cosplayers eles expuseram os cosplayers na época então eu achei quando eu ouvi a matéria da Record eu literalmente lembrei dessa matéria da UOL também sabe porque seguiu a mesma linha assim é e acaba expondo gente que não tem nada a ver né ah então imagina as meninas que participaram da Record lá falando mal de Death Note as criancinhas como elas não estão na escola agora sofrendo bullyingzinho nossa eu acho que eu acho que nesse caso nesse caso não é bullying não é reparação histórica mesmo reparação histórica menininha tá coleguinha da escola assim opa seu caderno caiu assim dar um Death Note pra ela assim não que eu esteja dando ideia assim mas se você for coleguinha de classe da amiguinha né tá aí uma boa ideia de brincadeira essa criança nem tinha nascido quando tava passando Death Note no mangá cara eu tenho eu tenho que engraçado eu tenho um amigo que ele é ele é professor de Fundamental 2 e ele é cosplayer também ele é o Taquinho também e ele tem um Death Note também o que que os alunos o que que ele faz ele leva colocou a capa do Death Note no diário de classe dele olha que troll e os alunos dele os que conhecem né porque são poucos porque a gente esquece que esse anime tem mais de 10 anos mas tipo os que conhecem sabe o que eles fazem eles dão risada eles acham o máximo porque é tudo brincadeira é tudo brincadeira e assim se a pessoa não tem a maturidade pra separar a realidade de ficção aí é outra história mas mas aí você não pode colocar colocar a culpa num tipo colocar a culpa disso tudo num caderno é assim eles falam colocando a culpa no caderno não era nem mais no anime era no caderno no papel literalmente isso porra velho vamos queimar os cadernos levem os Death Notes e façam uma reparação em praça pública sabe é meio que isso voltamos na época das bruxas o Brasil é uma esquete do Hermes e Renato que deu errado é só quero deixar claro que é óbvio que esse episódio ele não vai resolver nada etc é só é só uma discussão que é desabafo acho é um desabafo é um desabafo então da minha parte não tem a vergonha de você assumir os seus gostos acho que principalmente as coisas que você gosta é muito mais fácil você assumir pra si mesmo o que você gosta e procurar uma comunidade que fortaleça isso em você porque você vai ser mais feliz seja pra gostos pessoais ou seja em relação a gênero e sexualidade também isso não foi debatido no podcast mas querendo ou não tem raízes entendeu quando as pessoas elas falam o que você deve ou pode assistir no fundo no fundo elas estão querendo te limitar de alguma forma então comece com pequenas coisas e depois se amplia então se proteja disso e crie uma comunidade mais forte estando mais próximo dessas pessoas não recrimine também religião coisa parecida eu acho que todo mundo só tem que se respeitar acho que devolver na mesma moeda não é algo legal então só ignora esse tipo de coisa só vai continuar acontecendo e acho que é isso da minha parte acho que a mensagem que fica a reflexão que fica é essa sabe isso sempre vai acontecer ignora é só não dar não dar a voz que vai passar ao invés de ter dado todo esse rebolito na internet talvez fosse melhor todo mundo só ter ignorado mesmo eu entendo que a gente é difícil a gente não reagir a coisas próximas daquilo que a gente gosta e tanto é que assim o que aconteceu eu acho que talvez pelo fato de a parte da comunidade que eu estou mais envolvida é a parte mais madura que já viu essa conversa aí voltar milhões de vezes e tratou com o mais absoluto deboche pra mim é o único jeito que você tem de lidar com uma com uma ignorância desse nível é debochar tirar onda porque ou ignorar ou tirar onda e eu acho que assim o que a gente tem que fazer a nossa obrigação talvez como a parte mais velha da comunidade é justamente ficar atento com essas coisas pelo seguinte nós já estamos acostumados a isso e pra gente não vai mudar nada mas e para as pessoas que estão entrando agora mas e para as pessoas que estão se envolvendo agora entendeu a gente levanta essas críticas porque elas são sintomáticas de coisas mais graves e eu espero de verdade que os levando em consideração óbvio faixa etária essas coisas que isso não isso não prive as novas gerações de fãs de conhecer as coisas por uma matéria zoada ignorante tendenciosa e parcial fez com que outras pessoas pensassem ai meu Deus essas coisas são todas o demônio eu não posso deixar meu filho ver isso essa é a minha preocupação assim da nossa parte foda-se a gente vai dar risada que é o que sobrou para a gente fazer mas para quem está chegando agora fica aí fica aí a reflexão e assim se alguém se alguém tiver uma visão do outro lado tipo tiver visto como os outros círculos viram isso e puderem tipo trocar uma ideia com a gente só mano e é isso e continuem vendo seus animes e escrevam o nome dos amiguinhos no Death Note eu gosto de anime vou continuar gostando de anime estou velho mas vou continuar sempre gostando de anime estou nem aí eu gosto daquele anime do pirata que estica mesmo você que não gosta estou nem aí também olha só anime que estica exatamente exatamente e eu vivo feliz assim a vida é curta para caralho para a gente ficar se privando das coisas é caramba é isso e até a próxima então tchau falou